Sabia que o número de profissionais de saúde aumentou 18,7% entre 2005 e 2011 por cada 100 mil habitantes? E que este número continua a aumentar? E que quando se dirigem para o hospital, dirigem-se para mais horas e mais turnos? É uma dor de cabeça gerir doentes, carga horária e a constante formação necessária nestas profissões. Para eles, estamos a desenvolver a MedNetbook, que estará disponível no seu telemóvel, computador e completamente user-friendly. Vai conseguir gerir o seu horário e facilitar na comunicação entre colegas, o que levará a ganhar mais tempo para o que é realmente importante. Encontramos-nos em fase de estudo, onde todas as ideias são importantes. Partilhe-as connosco através do questionário e das nossas páginas nas redes sociais. Faça parte deste caminho que mudará a vida de muitos dos nossos profissionais de saúde. Porque a tecnologia tem de estar onde importa. E aí 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 Obrigado.